várias correntes do judaísmo do Velho Testamento não eram eternizantes para a noção do Espírito às vezes não acreditavam na vida após a morte mas essa é a base de pensamento do Dostoevsky e nesse sentido ele vai polemizar muito com aqueles que falavam em prol do bem maior da humanidade, mas não conseguiam ser solidários com o outro que estava ao seu lado. Essa é uma voz fundamental de Ivan Karamazov no capítulo A Revolta esse capítulo seminal do romance último e magno de Dostoevsky a meu ver, os irmãos Karamazov ele dizia o seguinte, eu conheço um monte de amantes da humanidade vários que a amam em abstrato, choram pela humanidade mas quando você vai ver o trato dessas pessoas no dia a dia como elas tratam os outros em quem elas pensam primeiro se pensam em si, pensam no outro isso está completamente estilhaçado